Tá aí, falamos sobre o fechamento do mercado físico do café e a gente segue falando sobre a commodity agora, sobre certificação e selos internacionais. O nosso entrevistado é o Luciano de Oliveira, que é consultor em processos de certificação internacional do café para exportação. Ele é diretor de marketing da CertiCafé. A gente tá conectado aqui com ele já. Olá, Luciano, bom dia. Seja bem-vindo ao Agromanhã. Bom dia, bom dia, Pedro, bom dia, Lília, bom dia a todos que nos assistem. Bom dia. Luciano, a gente sabe que o Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo. Agora, como é que está no ranking de certificação? A gente também é referência? Sim, o Brasil hoje é o maior país, até o número de fazendas certificadas, mas o número ainda é muito incipiente. Hoje a gente tem menos de 1% das propriedades brasileiras certificadas. Certo. E quais as exigências para ser um café certificado? O que o produtor ou a empresa que produz, que faz o café, tem que fazer para que seja certificado? Bom, Lília, existem os pilares, existem todos os pilares que têm que ser trabalhados. Entre eles, a gente tem o pilar da sustentabilidade, em que a gente precisa estar comprovando realmente que a propriedade é sustentável e isso a gente tem toda uma metodologia a ser aplicada. Você também tem a sua responsabilidade social, que é o trabalho que a propriedade tem que fazer junto à comunidade. Basicamente, eu costumo dizer, Lília e Pedro, que a certificação nada mais é do que você cumprir as leis e estar com a propriedade totalmente adequada a que o mercado precisa, a que as leis exigem. Então, isso é certificação. Então, evidentemente que você vai buscar uma certificação de acordo com o mercado que você quer atuar, se você quer ir para o lado do mercado de cafés especiais ou se você quer ir para a linha de cafés orgânicos. Tudo isso vai depender também da sua estratégia comercial, da sua propriedade, da sua fazenda. Agora, Luciano, que tipo de análise a Certifica-Fé faz? Quais os benefícios para as empresas, produtores, nesse trabalho de certificação de vocês? Pois bem, Pedro, é importante a gente fazer uma contextualização rápida de que forma que é feita a certificação. Hoje, nós estamos localizados aqui na região das Matas de Minas, a gente está na região de Manhoaçu, onde, predominantemente, são pequenos e microprodutores. É a nossa região. Então, a gente tem uma peculiaridade aqui em que todo o nosso processo é artesanal e existe uma dificuldade gritante na questão da certificação ser aplicada ao pequeno. Por quê? Os métodos ou as metodologias que eram utilizadas, elas vinham geralmente do sul de Minas ou do Cerrado, que possui características totalmente diferentes da nossa. Então, a gente fez um trabalho dentro da Certifica-Fé em que a gente conseguiu, através da tecnologia, simplificar esse processo e adequar esse processo à nossa característica aqui, que é o pequeno produtor artesanal, aquele produtor que não tem tanta familiaridade com a tecnologia, com o computador, com planilhas, mas que hoje tem um smartphone na mão. Então, a gente foi nessa direção e o nosso projeto está sendo muito exitoso nesse sentido, em que a gente está colocando o smartphone na mão do produtor, está aplicando para ele o nosso aplicativo e, com isso, ele consegue gerar as informações que serão validadas em uma possível auditoria. É essa a nossa missão, simplificar o processo. Nós, hoje, aqui, temos essas características de ser uma região predominantemente pequena, em que está usando a tecnologia para não nos colocar tendo condições de estar brigando aí, de estar competindo com o médio e com o grande produtor de outras regiões. Legal, Luciano. E aí, a gente tem 30 segundinhos aqui para encerrar. Eu queria que você falasse dessas oportunidades, então, que se abrem para o pequeno produtor, né? Potencial de mercado, ele possibilita aí fazer com que ele consiga vender mais, inclusive, para o exterior, né? É muito importante pontuar que, até 2025, todas as principais trades, compradoras de café no mundo, assinaram um documento em que elas precisam aumentar em 50% a compra de café certificado. Então, isso é um compromisso de sustentabilidade e é um compromisso já que as trades já têm e que eu vejo uma oportunidade imensa para os produtores, se eles se adequarem e pegarem essa oportunidade. É nisso que a certificação tem que acompanhar. Bacana, e a gente segue acompanhando também. Obrigada, Luciano, pela participação. Até a próxima. Obrigada, Luciano, pela participação.